Fala galerinha que assiste o meu canal, como é que vocês estão? Beleza? Primeiramente vou me desculpando aí o áudio que vai ficar bem ruinzinho, né? Mas porque eu tô gravando com o celular, com a câmera frontal mesmo, sem microfone, não tenho lapela ainda. Hoje vocês irão conhecer a rua 15 de novembro daqui de São José dos Pinhais. Então pra você conhecer e seguir aí o canal, tem muitos vídeos falando sobre vários assuntos, se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto, compartilha aí com seus amigos, tem muita coisa que eu quero mostrar ainda aqui nesse canal. E hoje você vai conhecer a rua 15 de novembro de São José dos Pinhais. Vamos pro vídeo? Essa aqui é a praça que fica mais ao centro de São José. Tem esse chafariz aqui, uma escola pública, Escola Silveira da Mota. De frente tem essa loja de calçados aqui. Nosso amigo aqui, Curitibano. Beleza, Zé? Pro YouTube, pro YouTube, dá um alô pra galera de Belém. Dá um alô pra galera de Belém de Pará, desabençoe todo mundo. Do Brasil inteiro aqui, ó. Do Brasil inteiro. Vale a pena conhecer São José dos Pinhais? Vale a pena conhecer São José dos Pinhais. Aí sim, hein? Obrigadão. Obrigado. Essa é a visão da pracinha dali. Shopping centro, tem de tudo nesse shopping centro aqui. Uma barraquinha aqui, bacana. Essa é a biblioteca de São José. Bom dia. Pode mostrar? É pro YouTube, pro Brasil inteiro ver aqui você. Essa barraquinha, olha. Nossa, barraquinha do jeito que eu gosto. Cheio de... Artesanato. A senhora é daqui mesmo? Paranaense, olha. Nossa. Você que pensa que não tinha essas coisas aqui, aqui tem também, ó. Qual seu nome? Mara. Venha conhecer a barraquinha da dona Mara aqui, bem em frente à igreja Matriz de São José, na rua 15 de novembro. Obrigado. Essa árvore de araucária é gigante. Essa aqui é a praça que fica bem de frente à Catedral Central, né? A igreja central aqui. Lojão 10+. Aqui também existem essas lojas, né? De R$10, essas coisas. Lojas Colombo. A igreja tá fechada. Obviamente, né? Por causa da pandemia. Mas essa é a visão panorâmica da igreja. Tem umas bandeiras aqui, umas palmeiras bem bonitas aqui ao redor. Olha, loja ótima pra crianças aqui, ó. Olha, que bonitinha, gente. A blusinha de lá, a pretinha, ó. A mãe aqui, do garmãeiro. Essa aqui é a loja Stegg, ó. Olha, tem várias lojas. Olha. Vocês estão passando aí, olha só o que lá. O que diz? 60% de desconto, hein, pessoal. Vem aproveitar. O canal do YouTube, pra o Brasil inteiro. Então, vem pra cá, gente. Aproveitar a super promoção aqui no Palçadão da 15 de São José dos Penares. Até 60% de desconto, hein? Então, vem pra cá, vem pra cá. E no Palçadão. Obrigado. Hashtag. Hashtag Kids. Ah, legal. Outra loja, hashtag. Legal. Aqui. A lateral aqui da igreja. Olha a estética. Vem bonito. Sapotinhos. Olhando daqui, de trás da igreja, galera. Aqui, ó. A parte de trás da igreja. Você olhando pra sua direita. Na próxima esquina ali, já é o Shopping São José. Ali, ó. Lá em cima, aquele vidro verde, tudo ali. A lateral dele. Na avenida lá da frente, ali, ó. A gente tá reparado os carros no sinal. Bem pertinho. As lojinhas de celular, fashion. As calçadas. A mulherada que gosta de bota. A variedade de casacos e tudo mais é bem grande, bem extensa. E os preços também são muito bons. Por exemplo, os calçados. Tem muitos aqui, ó. Olha essa vitrine aqui, que bonito. Tá vendo? E lojinhas de coisas femininas aqui e tal. Mais roupas pra vocês verem. Olha os preços aí. As calças, moletom. Tudinha. Tá vendo? Essa loja aqui. Million. Tem de tudo. Quem é de Belém vai saber. Ela é praticamente uma bras bras. Uma... Aquela loja que tem de tudo. Que vende de tudo mesmo. E é, cara. Tem cada coisa louca que tu vê. Que tu nunca tinha visto. Eu, pelo menos, vi muita coisa aí bacana. E é baratíssimo. Ao lado dela, a Casas Bahia. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a parte de trás da Casas Bahia. Que dá bem na frente do Shopping São José. Que agora a pouco eu vim pagar a conta aqui. Então eu aproveitei. Acabei de pagar aqui a Casas Bahia. Casas Bahia aqui, ó. Fica bem de frente. As costas da Casas Bahia. Fica bem de frente o Shopping São José. Obviamente, por causa da pandemia, tá fechada, né? Eu digo ali que tá... O negócio tá fechado ali. Ó, ali é a entrada. Isso aqui é a rua Isabel Redentora. Sentido centro. Centro é pra lá. Pra direita. E esse é o Shopping São José. Essa aqui é a lateral do Shopping, né? Que dá aqui. Ali pra trás. Vai pra costa do Shopping, né? A parte de trás. E essa rua aqui dá acesso a 15. A próxima rua que corta aqui é a 15. Rua 15 de novembro. Então vamos voltando de onde paramos lá na 15. Pernambucanas. Olha, aqui tem Pernambucanas também. Barraquinha aqui de... Menina pipoca colorida. Isso aqui é loja de doces. Pra quem é de Belém, ressalta... Essa loja aqui é a mesma daquela do Rei dos Caramelos. Aí em Belém, troncamento. Cheio de doces e tal. Pra quem revende bombom, essas coisas aqui. O pessoal vem comprar aqui. Nessa rua aqui, na próxima esquina ali, pra direita, é o Shopping São José. Bem aqui fica na rua Doutor Mota Júnior. Vou mostrar pra vocês. Então aqui na rua Doutor Mota Júnior tem a peixaria Aquário. Pelo menos é uma das poucas que eu vi aqui que tem de tudo que a gente precisa. Camarãozinho, salmão, peixe. Tem caranguejo hoje, meu amigo? Caranguejo só em terceiro. Caranguejo só em dezembro? Sempre nessa época só de dezembro? É, só na temporada. Ah, é? É só na temporada. Tem também umas coisinhas aqui, ó. Bonitos. Então, se você quiser, pra um peixinho, algumas coisas. Camarão, né? Tem camarão também, né? Tem camarão, né? Camarãozinho. Cê já sabe onde é. Na rua Mota Júnior. Aqui tem sons de usar os pinhais. Obrigado, meu amigo. Aqui na esquina da rua Mota Júnior, onde eu mostrei a peixaria pra vocês, tem essa loja muito show de bola aqui, que vende artigos de rock, coisas de rock e tudo mais. Olha. Bela Belly. Muito bacana. Pra quem curte esses artigos. Muitas canecas aqui personalizadas. Bom dia. Aqui, ó. Calçadão. Isso aqui é conhecido aqui. Calçadão Praça de Alimentação. Até pra trabalhar também é bom. Sempre tão chamando gente aqui. Calçadão. Essa banca aqui. Banca clássica, que eu acho que é da Tim. Uma C&A bem de frente aqui, ó. Pra você. Cadê Kids? Outra loja aqui pra criançada, olha. Tem muitos artigos aqui. Bem legal. Ótica. Advocacia. Aqui é o Museu Municipal. Atilho Rocco. No momento da pandemia, ele tá fechado. A entrada sempre é gratuita, né? Aqui. Sempre tem bastante atração pra umas coisinhas aqui. Bem legal pra você ver. E ao lado desse museu, tem os Correios aqui, ó. Tem gente na fila aqui. De frente aos Correios aqui da Quinze, tem esse Shopping Quinze, que é cheio de loja aí dentro. Várias lojinhas aí dentro. Muito bacana. Uma variedade imensa de coisas aí. E ao lado da Nipo Shopping. Super indico a Nipo Shopping. Porque tem tudo aqui pra quando... Época de escola, essas coisas, material. Tudo tem aqui. As roupas, olha. As calças, moletom. Pra você ter uma noção básica aí. Calça pra criança, moletom. Quinze reais. Aí em Belém deve estar trinta e cinco, quarenta reais uma dessas. Outras aqui, pra criança. Bem legal. Moletom, calça grande. Estão vendo? Bem legal. Olha essa outra loja aqui, ó. Aqui tem. Tem de tudo também. Olha isso aqui. A Avenida Rui Barbosa. Aqui. Porta Quinze. Mais uma barraquinha aqui, ó. Banca. Teatro Sese. São José. Teatro. Marisa. Secretaria Municipal da Cultura. Bacana aqui. E até sorvetinho no inverno. Gosto de sorvete no frio. É bom. Pra quem gosta. Paraíso do baby. Paraíso do bebê. Mais uma banca. Eu já cheguei a mostrar essa loja aqui. Só de ler. Só ler. Tem tudo quanto é revista. Aqui tem cheio de mangás e revistas e tudo. Muito bacana. Essa loja sem. Comparo ela com a Casa de Bahia. Mesma coisa. Bem legal. E do lado dela tem lojas americanas. Espero que o áudio não esteja ruim aí. Porque tá muito vento aqui. Bradesco aqui de esquina. Tenente de Jaume. Essa rocoplan. Uma loja muito boa. Pra comprar material escolar também. Essa casa china aqui tem de tudo. Muito bacana. Tem várias casas chines aqui. Tem em Curitiba. Também tem várias. Muito legal. Outro Bradesco aqui de esquina. Pra vocês que na esquina dessa rua aqui. Da Marcílio Nogueira. Doutor Marcílio Nogueira. Tem o Bradesco. Ponto de táxi aqui. De frente tem um posto da Petrobras. E de frente tem a Caixa Econômica aqui. Cheio de gente. Bastante gente aqui na Caixa. Agora. Agora são o quê? Dez e meia, onze horas. Depois da Caixa tem as informácias de descontão. Essa Jardim das Ervas aqui, ó. Sempre tem tudo quanto é tipo de cereal. Essas coisas. É bem bacana. Tem bumbum. Um monte de coisa. E aqui você encontra dois Itaú. Um Itaú Aniceio aqui. Um Itaú. E na outra esquina, outro Itaú. E você vai só encontrar em São José dos Pinhais. Se não tiver cheio, vai no outro. Galera, aquela esquina ali atrás aí, que vocês estão vendo, é onde tinha os dois Itaú. Vocês vão ver agora aqui o fórum. Esse aqui é o fórum de São José. Tem coisa de registro civil, essas coisas. No fórum você vai encontrar o supermercado Mufato. Essa rede grande de supermercados que tem aqui. Descendo mais ali à frente vai ter o Angelone e a Havan. De frente aqui o Mufato tem esse centro esportivo Neibraga. Aqui fica a Havan. Havan aqui de São José. E no finalzinho tem o supermercado Angelone. Bordo de táxi aqui. Costelão. E esse aqui é o final da rua 15 de novembro. São José dos Pinhais. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal, tenho que olhar aqui pra pista. Senão eu posso... Compartilha esse vídeo aí pra galera conhecer. Uma rua 15 de novembro pra conhecer um pouco mais. Essa opção de José dos Pinhais. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. E até o próximo. Valeu. Não podia ficar sem mostrar isso pra vocês, galera. Eu amo essa planta aqui, essa árvore. Tá vendo? Coisa linda. Tchau.